Música Música Boa chitão Valeu por você vir no canal ai meu querido, tamo junto Valeu pelos 19 meses de sub-volinário Speedro, tamo junto Quando é que chega a season 11? Season 11 chega na terça-feira se não me engano Eu postei no Youtube Breno Pô, não postei ainda Mas eu acho que eu postei a partida Mas era Bluestone, Transcendência Jotun, Hydra e Caçador de Coração Se eu não me engano Vai passar um canal aí Primeira vez Destruite Max Tamo junto Avisei ainda em corno Se eu vou no nível 1 Ué, se eu vou no nível 1 Tô, qual é o teu trabalho? Puts Não fala isso que vai aparecer alguém Odeio cólica Amo o Telo Swift Como é que é? Aqui tem a frase Tem mais frase Odeio cólica Amo o Telo Swift Escuto Lana Del Rey O time dele Está bom para eu pôr a minha 3 Eu... Não, eu vou pôr a minha 1 Vamos pôr a minha 1 Confio Tem que... Vou pôr tudo a valer Cuidense Agora é só esperar Que frase é essa? É quando os caras estão querendo Moral de menininhas Nas interwebs Moral de meninas Silvano de Aegis? Que porra é essa? É uma rua de Blink Que porra é essa? Take this jungle buff Enemies have returned Ultimate is right Dange right lane Clams Mano, é um rua de Blink É um rua de Blink É um rua de Blink Vou campar aqui Fuedas Fuedas, mano É um rua de Blink Que porra é essa? Vou campar aqui Quando? Eu vou ter ult E eu vou vim para a dual lane E é isso Que se foda Virei apoiador Safadeus E mandei o seu e-mail Em busca do link do Discord Ô, louco, Julio Valeu por virar o apoiador Safadeus É nóis demais Mano Você criou o link do meu Discord? Vai na descrição dos vídeos Ou da live até Se eu não me engano Deve ter Tem aí o link Do... Meus links no caso, né E nesses links Vai ter o meu Discord Obrigado a ouvir Por virar o apoiador Não viu meu e-mail ainda não Ah, eu queria Assistência disso aí Probeio o buff Ela solo o meu Shunkon Mas pelo menos ela não vai conseguir Buff É pra grupar mais No problemo No problemo Eu falei Eu avisei Eu dei a cal Sun Kong morreu de loot Chinchu Chinchu 760 Você não tem ouvidos Você não tem caco Não tem teclado O que pode acontecer? Você não tem o link do YouTube? Não tem o link do YouTube da TUTH No YouTube da TUTH O que não tem o link do YouTube? Não tem o link do YouTube da TUTH Manda esse cavalo no Discord aí pra ver se não aparece Tinha um Wokong muito miado, sério Eu prefiro cair no Anhu do que cair no Wokong, quase que se não eu ia cair no Wokong e ele ia brincar pra fora E o Wokong não tem Blitz, ele tem Blink Eu quero que ele se foda Mano, meu filho, tira o pau do ouvido, seu filho da puta O KBHG tá fedendo a bosta aí Mikasuga, obrigado por você subir no canal de dois meses, tamo junto, valeu pelo apoio na live Ah mano, meu filho tá fazendo merda ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom que o Cerno tá de boas E aí 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 Só que ela virou um bicho muito forte, velho. Ela virou uma Nike que tá bombadíssima. Ui! Ui, que medo! Ui, que medinho! Que medinho desse Al-Kwang caindo na minha cabeça. Ui, que medo! Ui, que medo! Talvez um pouco de medo. Ui! Ah, filho da puta! Me alcançou ainda, velho. Desgraçado. Será que a Arondite é boa nessa partida? Lá tem Double Invisível nessa porra? O que achou da desculpa da Haya é sobre não levar as skins Smash 2, sendo que outros jogos fizeram atenção. Eu achei justo por causa que os outros jogos não saíram de uma... de uma engine tão antiga pra uma engine tão nova. Tá ligado? O Smash tem muitos anos de idade já. Muuuuitos anos de idade já. Mano, eu joguei mal. Podia ter matado essa porra. Essa... Essa morga. Tranquilo. Eu errei a parede duas vezes e errei minha ult. Errei minha 3. A 3 eu não tenho como errar, né? Posso ser gay, cristão? Pode, uai. Deus ama todos. Os cristãos... Os fiéis que não amam todos. Toma. Chito evangelizador. Esqueça tudo, filho. Fofado. Fofado. Praticantes do chitoísmo. Praticantes do chitoísmo. Um cara de urso. Sei lá. Na vida que eu ia chamar as skins, mano. Eu tô do mesmo jeito, velho. Tô tipo assim... Ai, gente. Para de reclamar de skin. Para de entazicar o smite, porra. Eu tô do mesmo. Passe. Retratou. Um alias foi derrubado. O seu inimigo destruiu o ambiente. Eu acho que ele foi só o Kunk. A NEC tem Shell, a NEC tem Ult, a NEC tem a porra toda, tá ligado? O Shaq ficou mó delicinha, percinho mamulho no nariz. A NEC tem a porra toda, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. E a NEC tem a porra toda. 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 Eu gosto mais de Titans Band do que ser rated. Mas, eu vou fazer isso só pelo Move Speed porque é barato. O que é isso? Muito obrigado, vocês vão ir em estandar. Ah, que mentirada Que mentirada que esse Esse morceguinho subiu Nossa, é muita coisa Gente, olha Questões muito avançadas Eu não consigo acompanhar não Estão reclamando até agora Rapaziada Vamos lá Skins são importantes pro jogo? São Por causa que é o que faz o dinheiro Do jogo rodar Só que se a porra da Hayes Focasse só nas skins O Smash 2 nem lançava Por causa que os caras iam ter que ficar focando Em trazer modelo novo pro jogo Novo, tá ligado? Não ia ter Smash 2 se não lançasse só as skins Eventualmente Talvez pode ter a porra das skins de volta Eles falaram que vão lançar as skins que a galera mais gosta No Smash 2 pra você comprar com as gemas legado inteira Tá ligado? Mas até lá Não dá Quem achou ruim Igual o Messias falou Vai jogar Barbie, porra Porque não tem o que fazer, véi Tipo A galera não parava de falar Que a desgraça do jogo ia morrer Tá ligado? Se o Smite morresse Acabou a skin, filho E o Smite tá nesse caminho Cara Eu tava já pensando em fazer um vídeo Falando assim O Smite tá O vídeo ia ser um título seguinte Situação do Smite Eu ia falar que se continuar do jeito que tá O Smite ia acabar Porque o competitivo tava flopado Os players do BR não existem E... Que que eu mais queria falar? Os jogadores sobraram Só um bando de filho da puta Que fica quitando o jogo E sendo racista os caralho 4 Eu ia fazendo um vídeo esse ano Sobre isso Só que aí Aí eu tomei o spoiler Do Smite 2 Por causa que A Raires me colocou No Discord oficial deles Sobre o Smite 2 Aí eu fiquei sabendo Que ia ter o Smite 2 Aí não tinha porquê Fazer esse vídeo mais Tá ligado? Eu ia fazer esse vídeo Falando assim A situação do Smite 2 Tá crítica Do Smite 1 Tá crítica Acabou Vai dar merda Porque não tem ninguém Jogando esse jogo mais Os que ficaram Só um bando de escroto Que fica quitando Mas aí O Smite 2 É a única chance Mas o Smite é acerto O Smite Mano Eu tenho certeza Que o Smite ia falir O Smite 1 Ia falir pra caralho Eventualmente Porque o jogo Ele não atrai Novos players Sabe qual é? Tá aqui Ela estava Ela virou a Nike Porque eu ouvi a música Da Nike Eu tô doido Da cabeça Caiu de boca no seu pai Mas desde o anúncio Mas desde o anúncio Do Smite 2 A mídia de player Onas tem A notícia Deu E na galera Tá aqui Deu Mas mais Se não Não tivesse Não tivesse Eu tô ficando puto com isso já, porque a galera tá falando que você não vai jogar só por causa que o jogo não vai ter a porra de uma skin Por que eu comprei meu ativo? Agora eu terei dinheiro pra fechar meu olho Gente, alguém sabe se o bug do olho da jungle ainda conseguir ver God Invisível? Ou esse bug já foi derrumado? E tipo, outra coisa, literalmente a raiz ela quer players novos, tá ligado? Player antigo, a galera não tá mais jogando o jogo Era novo, a que não fala que você vai ver pessoa invisível? Vê o Ardia, aí você consegue ver as pessoas também Vou testar O que é esse vale virar que tá dando? Não sei, vale virada? O que é isso? Ah, e o Double Dapzinho Through the Wall, bitch Ah, e o Double Dapzinho Through the Wall, parte 2, o motherfucker Ué, credo aí, Morgan, Morgan no Nike Caralho, foi tratado! Boneco do caralho! Das plantas, Persephone Ué, olha virada, vem os fãs, vem os fãs E aí, agora, vem os fãs E aí, agora, vem os fãs Eu girei em jogo da desgraça Eu girei em jogo da desgraça Eu girei em jogo da desgraça Que porca Chamou o nome dos netos todos para poder acertar no final Ah mano, porra É foda de falar os nomes dos bonecos GG